O Dia Mundial de Combate a Polio foi criado pelo Rótere Internacional há mais de uma década para celebrar o nascimento de Jonas Salk, líder da primeira equipe que desenvolveu a vacina contra a poliomielite. Uma atividade em comemoração a este dia está marcado para hoje e a presidente do Rótere em Januária, Anete Santos de Souza, faz um convite. Então, nós hoje, dia 24, é o Dia Mundial contra a Polio e a Poliomielite, que seria uma doença que já está erradicada no nosso país, sendo que em três países ela continua edêmica, que é o Afeganistão, Paquistão e a Nigéria. Mas em todo o país nós já fizemos um trabalho, junto com a Fundação Bill Gates e demais colaboradores, para erradicar a polio no mundo inteiro. Então, nós contamos com a colaboração, com a ajuda de todos, para uma promoção da vacinação de todas as crianças. Então, é importante que os pais levem essas crianças de até cinco anos para vacinarem, fiquem com cartões de seus filhos em dia, para que os pais possam, futuros pais, tenham essa consciência da erradicação da polio, levando seus filhos para vacinarem, comentem nos seus meios de amigos, na comunidade em geral, sobre a importância da vacinação. Então, hoje, será transmitido um grande evento, pelo site da Polio, pelo site da Endo Polio, será transmitido um grande evento, junto na Fundação Bill Gates, sobre a erradicação da polio. Então, eu queria que todo mundo participasse desse momento, para que possamos fazer o nosso trabalho, e junto com todos, permanecer totalmente erradicada essa polio. Segundo o levantamento do Rotary, o clube já imunizou mais de 2 bilhões de crianças no mundo inteiro. Você pode ajudar no combate à polio, fazendo sua doação ao Fundo Polio Plus, pelo site endpolio.org.